Nesta sexta-feira, o simpósio realizado pela Fundação Amílcar Cabral e a Associação dos Combatentes da Liberdade da Pátria analisou os últimos anos da luta pela independência com foco no papel de Aristides Pereira. A conferencista Ângela Coutinho foi quem apresentou o tema e debruçou-se mais nos anos 73 e 74, onde explicou as ações de Aristides Pereira num período considerado conturbado. Foi ele quem liderou o PAIGC nessa altura, com certeza com alguns outros dirigentes. O PAIGC tinha um Conselho de Guerra e a partir de 73, com a realização do 2º Congresso, um Conselho Nacional também para Cabo Verde e um Conselho Nacional para Guiné. Mas, efetivamente, Aristides Pereira passou então a ser o dirigente máximo de toda a estrutura partidária. Neste período que, repito, foi de intensa e muito conturbada, muito mais conturbada, a ação política, militar, isso já sabíamos, e diplomática. Portanto, foi necessário fazer um grande esforço e houve muitos desafios a ultrapassar para se conseguir, efetivamente, obter a independência da Guiné-Bissau e, mais tarde, em 75, a de Cabo Verde. Diz o ditado que foi o homem e fica a obra. Neste simpósio participam várias personalidades nacionais e estrangeiras e todas relembram com carinho a figura de Aristides Pereira. Aristides Pereira não era um homem de extremos, era um homem do centro, muito moderado, mas muito focado na dignidade das cabordeanas e dos cabordeanos, muito focado na melhoria da qualidade de vida das pessoas, no progresso, no bem-estar de Cabo Verde e pôde transmitir-me, precisamente, essas ideias, essas referências. Portanto, eu lembro-me dele como um grande estadista, como um homem que se preocupou muito com a libertação dos cabordeanos. E por meio de muita emoção, a filha de Aristides Pereira lembra da figura do pai. Valeu a pena e ele é um pai muito carinhoso, muito doce. Já isso, ele foi para todo o país do mundo, ele foi um homem de orgulho e mesmo cá em Cabo Verde, ele continua a ser um homem para sempre. O simpósio que acontece na praia decorre sob lema, recordando o homem edificando a história.